O desejo delas, o terror deles Aí bololô, tô com seu filho aqui hein, o Coutinho É sempre assim, posso até sair sozinho, mas sozinho não volto Tropa sempre mastigando das grandonas que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro, não é ronca de helicóptero Pois quis conhecer as alturas e nas alturas eu te soco Desce e bola pra nós, choque em câmera lenta Tira foto, faz story com os bandido que te sustentam seu peito Eu turbinei até a bunda, nós comprou Por isso que ela se abre e me chama de amor Meu coração não é gelado, meu coração é blindado Porque gelo derrete, o meu tá trancafiado A sete apês, sete piranha, sete mares Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro, noto, bebe atura o surto O barão roncando com as frose do Onifan Nós come meme, sobe o vouch do seu arroba no Instagram E da revoada nas madrugada paulista Deu de olho gorda, destrador de piriquita Arribaba e os 40 ladrão melhor do Brasil Bem-vinda, bebê, tá com a tropa do arrancadil SPBH, Porto Alegre, o Rio Nós vai mandar te buscar na limousine do tio Phil Tacando uma chanela abusada, começa a gata do fogo bombom Ela sabe que não vale nada, mas sabe que o gordinho é patrão Sabe que tá com o rian e o pai, vai ganhar silicone na harmonização Então relaxa, nós faz o piques ou passa no cartão Casa e caputaria, não abandono nunca Adora a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro, noto, bebe atura o surto Casa e caputaria, não abandono nunca Adora a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro, noto, bebe atura o surto SP, MC Paiva, indo nos periféricos De onde são? O que vivem? De onde vem tanto dinheiro? Jovem de classe baixa atinge o sucesso nacional na rádio de todo o país E aí, Paiva? Agora você conheceu a verdadeira Revoada, né? Calma aí que tem um parceiro querendo encostar Calma aí, deixa eu te ir no telefone E aí, Tubarão, cadê a Revoada? Diretamente é... Restante, love, fuck Restante, love, fuck É o Coutinho Então pega a visão A gente segura tiro de gole Vivendo atrito porque se mostrar se forte Vindo sofrimento, então erra nós, não fora Fala da minha vida, parasita de quebrada Vai vir eu passando com a morena mais brava Que tem a bunda grande e nem é siliconada Toda naturalzinha e amor na minha pesada E é no final de uma praia linda Onde as ondas quebra Onde eu te encontro Onde você me espera Então tá bom, bandido Agora entendi Não é porque sou fechadão Que eu não te faço sorrir Hoje cê tá comigo Ela sabe que a minha vida é louca Até a minha rotina é só baile Vivendo nos flash, vários kits, vários naves Não quero só carro, quero casa e hectares Poder ficar tranquila É vida de celebridade Chega o mix Ô moleque dos hits Pois controla na frente das suas amigas Fica tranquila e pena que cê tá comigo Mas sou cachorro Valorizo meu E aí E aí